Olá, Paz do Senhor! Estamos começando aqui, quero dizer que eu estou retomando o diário do missionário Nós estamos em 2021, depois de muito tempo Eu vou contar rapidamente o que aconteceu Bom, depois que eu vim do Peru, pensando que eu ia para Guiné-Bissau Dois meses depois eu fui abandonado pelas igrejas que me sustentaram E aí nasceu uma revolta no meu coração, saiu tristeza, foi uma experiência muito difícil Foram cinco anos brigando contra Deus para querer abandonar a chamada missionária Eu achava que podia, né? Achava que podia, indiferente por causa do meu querer, minha vontade Isso fez com que eu perdesse a bênção, a prosperidade que Deus me dava E cheguei até a morar em albergue e tudo mais Por decisões erradas minhas, não consultava mais a Deus E aí depois de alguns anos, há mais ou menos dois, três anos Deus me enviou para uma chacra Eu estava sem condição de morar e Deus me enviou para a chacra E a chacra, eu fiquei dois anos lá Onde teve muitos momentos Eu digo que é minha caverna de Adulão Onde eu tive muitos momentos do qual eu chorei Foi na estrada chorando Foi lá no local Eu tive a oportunidade de escrever meu maior livro Que é o Navegando pela Bíblia Que é um programa de rádio também São vários programas, cada capítulo é um programa É um livro de 500 páginas Consegui terminar Lancei a Escola Teológica Sábios Talmud Em vídeo Montei vários cursos do Estúdio Escola Comunica Ou seja, me estruturei bastante com gravações e tudo mais Mas abandonei a parte de caminhada missionária E aí depois desse tempo, Deus me permitiu voltar para a cidade De onde eu saí, aqui de Guarulhos O quarto onde eu tenho toda a infraestrutura E tenho toda a infraestrutura Muito bom para mim Útil para o momento E eu estou congregando em uma igreja aqui Assembleia de Deus do Ministério Madureira De Guarulhos Congregação de Jovaia E aqui a igreja foi muito bem recebida O pastor é uma tremenda bênção Tem uma palavra forte, poderosa De fazer a obra de Deus De falar da verdade do Evangelho E eu trouxe minha carta para cá E comecei a trabalhar Bom, nada do que começar o Diário de Missionário Com uma bênção tremenda Eu estava pensando em qual momento eu ia começar Bom, eu começo na Santa Ceia do Senhor A primeira Santa Ceia que eu participei dessa congregação Você vai ver aí certos lances E depois eu quero comentar Eu quero aproveitar nesse vídeo Nesse diário Comentar uma coisa A crise está pegando todo mundo A crise realmente está pegando todo mundo Está alimentando Mas eu não creio que um servo de Deus Vai ter limitações A não ser que você está limitando Deus Como aconteceu comigo Não permita que Deus opere na tua vida Então o que acontece? Tem muitas pessoas nas redes sociais Que estão pedindo ajuda De cesta básica Aí eu penso Espera aí As pessoas devem Eu sou favorável Eu não discuto sobre dízimo Eu não discuto Eu acho idiotice Porque ou você dá Você acha que uma igreja é sustentada como? Eu tenho testemunhos de entrega de dízimo Prosperidade que Deus me deu e tudo mais O maior dízimo que eu dei Muito feliz Eu tenho mais oportunidade Eu tenho um dízimo de 3.100 reais uma vez Foi tremendo Eu fiquei feliz Até o secretário se assustou com o valor Foi tremendo Parabéns São da igreja E esse dinheiro me aguentou Durante 7 anos Se eu tenho uma ideia Multiplicou ele por 7 anos Gastando normalmente E aí Tem muitos irmãos nas redes sociais Que tem pedido ajuda Ah não Estou precisando de dinheiro E tudo mais Pregador itinerante Irmãs E eu falo E as suas igrejas? O segundo chegou a me pedir A primeira eu ajudei O segundo chegou a me pedir Uma cesta básica Uma irmã No grupo Eu falei Peraí Está tudo errado A igreja tem que ter assistência social A igreja deve ter O dízimo é para fazer isso Além de sustentar a base da igreja O suporte da igreja Ela é feita O dízimo biblicamente Ele é feito para ajudar as viúvas Os necessitados Os necessitados E as pessoas que estão E a assistência social Então o que acontece? Há uma necessidade muito grande Hoje as pessoas não dizem Para sustentar o pastor Não tem nada a ver E outras Se ele faz Ele vai consertar com Deus É por isso que tem igrejas Que são fechadas Tem uma luta tremenda Porque estão fazendo da carne Estão fazendo do negócio Mas quando a igreja É fiel Prega a palavra Vive a palavra de Deus Inclusive Uma das coisas que eu quero comentar Se você quiser estudar a Bíblia No Velho Testamento Era 10% No Novo Testamento Era 100% Nós continuamos com 10% Por condições nossas Porque nós damos Mas no Novo Testamento É 100% Vê o caso de Ananias Da Safira lá Então era costume Dar 100% E os pastores Os líderes Que administravam o dinheiro Para sustentar todo mundo Então Se a tua igreja Não tem assistência social Primeiro Se ela está pequena Ótimo Continua ajudá-la Se Deus colocou no seu coração Ajudá-la Continua ajudá-la Mas Vê se ela faz parte De algum ministério É muito importante As igrejas Não ficarem se dividindo Ficando sendo autônomo Se tem autônomo Você tem que sustentar a si próprio A mesma coisa Se você quer sair de casa Ficar autônomo Quer ter sua vida Você tem que sustentar a si próprio Então Se o teu ministério Quer ter Quer estar sozinho Então tem que sustentar a si próprio E sustentar quem está Sua família Que você está criando Os servos de Deus Que estão ali Não é somente para consumir Fazer eles te sustentarem Muito pelo contrário Jesus falou Que nós estamos aqui Para servir E não ser servido Então obreira Para ser Servir E aí eu digo o seguinte Assistência social A tua igreja tem que ter Você tem que exigir E outra Assistência social Primeiro Ajuda os servos de Deus Primeiros filhos na fé Eu fui ajudado Por diversas vezes Inclusive Quando eu fui para a chácara Eu fui sem nada De alimento A igreja me ajudou A igreja do Marmelo Me ajudou Me deu cesta básica E depois Eu comecei a receber Cesta básica Dos donos de chácara Vizinhos Até do dono da casa Que eu estava E começou a sobrar Ou seja Eu comecei a ter arroz demais Feijão demais Para uma pessoa Uma cesta básica Que vem dois sacos de arroz De cinco quilos É demais Chega no segundo mês Você está com quatro Quatro sacas de arroz E eu comecei a ajudar a igreja Até hoje ajuda Quando eu cheguei aqui No Jovaia Eu tinha sobrando lá Dois sacos de arroz ainda Ainda tem quatro ainda Você tem uma ideia Tem três ou quatro lá Eu vou ainda despachar mais algum E eu creio nisso Deus é fiel Para fazer E sustentar seus servos Então A igreja Tem que sustentar Em primeiro lugar Aos seus membros Depois ajudar os outros E eu quero mostrar Aqui nesse vídeo Nesse primeiro O que o Jovaia faz Eu acho muito legal Que eles fazem isso Então Agora Daqui a pouco A seguir Agora Você vai ver o trabalho Da assistência social Aqui na Assembleia de Deus Madureira Congregação de Jovaia Eu estou promovendo a igreja? Sim! Claro E você tem que dignificar Quem está fazendo o correto Quem está fazendo bíblicamente E eu vou entrevistar As duas irmãs Ou de repente uma Não sei qual vai estar de vir Falando sobre o trabalho E você vai ver Pode levar um pouco Tempo maior Mas eu acho que é interessante Você acompanhar esse vídeo Totalmente Tá ok? E E Aí agora Não sei quanto tempo Eu vou ter um vídeo Do Diário Missionário Mas a ideia É que quando eu for Para o campo missionário Estou aguardando A abertura da fronteira E a segunda dose Da vacina Quando eu for para o campo Vai ter mais constantemente Eu devo fazer Inclusive mostrando Como eu estou vivendo lá Mas Aqui eu vou fazer Alguns vídeos Não sei se semanal Ou quinzenal Mas eu vou retomar Esse é o primeiro da série De 2021 Daqui para adiante Que Deus te abençoe Então vamos à entrevista Vamos ver o local Primeiro lugar Vamos ver o dia da Santa Ceia A administração da Santa Ceia Aqui no Jovaia E depois O que está acontecendo Aqui com Como é que é feita Assistência Social E por último A entrevista Com as irmãs Da Assistência Social Falando como é que eles trabalham Que Deus te abençoe E voltamos lá no finalzinho A paz do Senhor O que está a obra do Senhor Sejam firmes e constantes Aguardando a vinda de Jesus Cristo Eu não sei quando ele vem Pode ser hoje Pode ser hoje O último culto Pode ser hoje A última ceia Que você irá tomar E depois nós estaremos Para sempre com o Senhor Estamos aqui com a irmã Thaís E a irmã Paula Líderes do Departamento Social E vocês vão E aqui é a pergunta Que eu vou fazer Mãs Como é que é feita A captação de alimentos Para o trabalho social Aqui na nossa igreja Aqui no Jornal de Jovaia As pessoas que têm As necessidades Procuram Muitas vezes procuram A gente Uma família Procuram a gente Precisando de uma cesta básica Então Nós temos aqui Um cadastro Nós fazemos o cadastro Dessa família Tem as fichas As necessidades Onde a pessoa mora Onde a pessoa A renda da pessoa E a partir deste momento Todos os meses Nós Entregamos a cesta E como que nós fazemos Antes da pandemia Nós fazíamos a lista De todo O alimento Que Compõe a cesta Fazemos os papéis Aí depois Passava E cada um ia tirando Um Um papelzinho E ali estava escrito O alimento Que era para a pessoa Trazer Para toda a igreja Para toda a igreja Jovens Irmãos Irmãs Toda a igreja Para participar Dessa ajuda E no dia da Santa Ceia Todos traziam o quilo Colocamos Antigamente Antes da pandemia Colocávamos a mesa Aqui na frente Para que os irmãos Vissem o que entrou Orávamos Orávamos E os obreiros Quem recebe mesmo Lá na frente Todo o alimento É os obreiros E trazer aqui na mesa Agora estamos diretamente Na cozinha Onde nós Fazemos A cantina Que tem o armário ali Que faz A Que guarda Isso A arrecadação A arrecadação E guarda E guarda E como é que é feita A distribuição Dos alimentos Como é que é organizada Porque a Bíblia fala Que é primeiro doméstico Da fé Como é que é feita Essa organização Da distribuição A gente faz Toda A quarta-feira Depois da Da ceia Do sábado da ceia A gente faz A distribuição Da cesta Isso E o cadastramento De cada uma Das pessoas As pessoas Vêm Pegam a cesta Básica Levam E assinam Aqui a folha De cadastramento E o que acontece Muitas vezes Outras pessoas Procuram a gente Primeiro Os irmãos Os domésticos da fé Os irmãos que necessitam Da nossa igreja Porque a nossa Responsabilidade Primeiro É com os domésticos da fé Os nossos irmãos Cuidarmos deles E muitas vezes Vem com Alimento Em abundância Muitas vezes O irmão daqui Pede para Um familiar dele Uma cesta básica Nós tendo Na nossa reserva A gente faz a cesta E outras pessoas De outras igrejas Muitas vezes Nós procuram Pedindo Porque não tem Assistência social Nas suas próprias igrejas E é isso que a gente Também quer incentivar A gente acaba ajudando E pessoas não crentes Numa hora do culto Né? Isso Quantas vezes Chega Pede Um quilo de alimento Nós ajudamos também Mas lembrando sempre Que existe um controle Limite Ou seja Não tem tanta abundância Assim Para poder dar Tudo para o judô Vai a tudo Tudo para guarinhos todos Tem um limite Tem um limite Principalmente Porque nós temos Um cadastro E esse cadastro Lá na sede Eles sabem Se faltar Cestas Os irmãos Trazem os alimentos Não dá para completar As cestas básicas E nós estamos aqui Mais ou menos com 10 São duas pessoas Que falam Estou trabalhando Não preciso Então as pessoas Chegam e falam Nós não precisamos Então hoje Nós entregamos 8 8 cestas Então se caso A quantidade de alimentos Que entrou Não dá para nós Fazermos as 8 A sede Também nos ajuda Ah legal Então o bom é isso Que a sede Também ajuda Nessa parte De complemento Mas claro Que é uma limitação De pessoas Ou seja Não é feito assim Aê Ou seja A responsabilidade da sede É com quem está cadastrado Que é os irmãos daqui Então não pode faltar Para eles Agora Quando vem a mais Que esses alimentos A mais que 5 É o caso explorado Como as irmãs falaram Sobre pessoas Que aparecem no culto Isso não dá Para ser constante Porque tem um limite Tem um momento Que vai ter que falar não E não tem como Nós darmos Uma cesta completa Completa É verdade Então temos que lembrar Que a obrigação Do social É primeiro com os Com os da festa Com os da festa Da igreja Então é uma oportunidade Também das pessoas Fazerem parte Também da família É sim Muitas vezes As pessoas Vêm Começam a vir Por causa até De uma cesta E depois entregam A vida para Jesus E ficam conosco E depois até Deus Faz uma obra tão grande Que ele falou Eu não preciso mais Deus abriu as portas A gente fica feliz A gente quer ajudar Sim, o social Estamos aqui para isso Mas quando Deus muda O cativeiro Da pessoa Então nós ficamos felizes Por causa disso Amém Obrigado irmãs Que Deus abençoe E continue fazendo esse trabalho E que Deus possa multiplicar E os irmãos Que estão assistindo As empresas Que estão na região Que gostariam De dar uma cesta básica E a gente tem empresa Que distribui cesta básica Eu já conheci igreja Que recebe Lá no Marmela Inclusive Eles recebiam cesta básica De empresa Então é empresa Que gostaria De ajudar com o social Daqui Entregando as cestas básicas Que possam fazer Que possam procurar As irmãs Aqui na igreja Amém Amém Tá bom Que Deus abençoe Irmãs Faz Senhor Faz Senhor Então Aí vocês viram A entrevista A conversa Das duas irmãs Falando do social Então o que eu te aconselho Para você Visite uma igreja séria Procure uma igreja Que realmente prega A palavra Não entre nesses movimentos De prosperidade Jesus dá prosperidade Mas não é assim Na troca Vai servir a Jesus Porque servir a Jesus É tão bom Que você possa Visitar uma igreja Se você quiser visitar A igreja onde eu congrego É aqui em Guarulhos São Paulo Assembleia de Deus Ministério Madureira De Guarulhos É no bairro Jovaia Tá Depois eu vou ver o endereço Coloca aí embaixo Então visite uma igreja séria Visite uma igreja Que realmente prega O verdadeiro evangelho Que faz o trabalho Primeiro Deus não Jesus não colocou Nenhuma Denominação Para que? Para que você escolha A escolha é nossa Se você vê que a igreja Não tem social Não tem um trabalho Evangelístico Meu Não tem porque você Congregar em um lugar desse Entende? Se o pastor não tem visão Para isso É melhor você Congregar em uma outra Eu aconselho você A visitar uma igreja séria Se você tiver aqui em Guarulhos Visite a gente Ali no Ministério Da Assembleia de Deus Do Ministério de Madureira No bairro do Jovaia Em Guarulhos Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Em qualquer lugar do Brasil Ou do mundo Eu vou fazer Quando tiver outro tema Deus abençoe A paz do Senhor